As mitas de virgem chegou aqui no Sunset Awakening, então vou começar nesse vídeo compilado de todos os meus diários pra verificar aí como que foi a minha sorte na minha conta principal, lembrando que o vídeo da minha conta secundária já deve ter saído, né? Provavelmente, dando all-in, né? Pra gente até mesmo fazer algumas comparações pra quem viu o outro vídeo. E é isso, vamos ver como é que vai ser o resultado e tal, e na medida que for passando os dias, né? Que eu vou gravar esse vídeo de quarta até eu pegar ele, pode ser até segunda, a gente vai comentando algumas coisas adicionais também, beleza? Então vamos lá, entrei aqui, os eventos eu já fiz no vídeo de atualização, como é que foi a minha sorte. Então vamos lá no Azmita, né? Começar aqui o nosso showzinho. Eu não lembro de ter pedido fragmento, né? Que normalmente a primeira coisa que eu faço, eu vou lá de tarefa, faço a sua inteligência e tal, faço fragmento. Mas eu acho que eu não estou conseguindo pegar os fragmentos do SS que eu tô querendo. E devido a isso, talvez eu não pedi ainda, eu posso começar a pegar do Azmita e receber doações da minha conta secundária também, né? Eu ainda não gravei o vídeo da minha conta secundária, eu gravo primeiro da minha conta principal, porque se eu tiver a sorte, que nunca aconteceu, desde que eu faço isso, de pegar nas 40 diárias, aí eu faço as diárias na conta secundária. Então, 101 gemas, estamos bem refinados aqui de gemas, 51 temporária aqui, né? E bora lá, vida segue. Então vamos, onde hoje nós vamos dar tiro? Deixa eu ver onde que nós vamos dar tiro. Estrela Celeste da Felicidade, eu nem sei quem é. Esquila, Sirene, Camaleão, Pandora. Vamos aqui na Pandora, quem sabe vem aí algumas Pandorinhas, o Comandante Pandora já tá na pool, acho que não sei. Então vamos lá, quem souber aí, manda aqui a resposta pra gente. A Curandeira, eu não faço tanta questão, até que ela tá com um zap skill razoável, mas a gente não usa também. E nos cara, começamos muito bem, velho. Já veio um leap nos três fragmentos, né? Que eu sempre calculo aí a média de dois. Veio dois agora, já consegui ver o spoiler lá. Hoje já garantei o primeiro dia assim, ó, suave na nave. Baixo a expectativa que vá vir um outro brilho, mas pode vir, né? A gente não se importa. Ó, veio mais dois fragmentos. Vamos encerrarmos pra nossa penúltima rodada de hoje, do dia um. Vamos ver... Cadê a Zuzurir, que até hoje ela não está por cinco. Ó, então vamos pra última de hoje. Veio zero, talvez. Ou não deu um spoiler agora. É um ou outro, infelizmente. Cadê? Nada. Veio quatro fragmentos, ó. Veio da hora, então a gente já começou com onze fragmentos aqui. A gente já pode ir lá no... Na legião. Eu não vou pedir agora, que eu vou... Receber doação da minha conta secundária, que eu tô pedindo de serafina, né? Ninguém quis me doar, cara. Já tô pedindo aqui duas mitas, meus concorrentes. Sou parceiros, né? De legião também. Mas vou pelo menos ganhar uma doação lá da minha conta secundária, da serafina. E aqui a gente já tem também, ó. Cadê a equivocação temática? Mais três. Ah. Tem isso aí que tem que gastar refino, né? Então, comecei com quatorze. Pelo menos quinze. Se eu não esquecer de fazer a doação e pedir o nosso da legião aqui da minha conta secundária. Então, já estamos com uma margem muito boa pro primeiro dia. E vamos ver se eu vou conseguir pegar aí na faixa das trezentas gemas gasta, né? Com a dedução da restituição. Então, bora pro dia dois. Quinta-feira, dia que foi apresentado o nosso amigo Radamantes, né? E o Radamantes, uma coisa que eu não gostei dele, pra falar a verdade, né? Eu não cheguei a ver as traduções dele, mas... Olhei pra ele, né? A segunda imagem e vi ele na sua forma normal, né? De gameplay. Eu achei muito estranho a galera comentando também que tá parecendo um pouquinho do Verônica, né? Então, com uma paleta de cores parecendo o Verônica, né? De Nazul. Depois que eles comentaram, eu pensei, poxa, tá bem parecido. E é paia quando o personagem aparece e outros. Então, eu espero muito que a tecente, elas, né? Alterem o Radamantes visual. Se não alterar, fazer o que? A gente só aceita, né? E vida segue. Mas o visual, pelo menos na minha primeira vista, sim. Não tive uma boa impressão. Como que ficou as suas impressões referentes ao Radamantes Lost Campus? Que eu não sei se ele é o Divino ou não. Mas é o do Lost Campus, né? Que se ele não for o Divino, aí a gente vai ter mais um outro Radamantes, né? Lembrando que ainda do Night Dimension nem pareceu o Radamantes lá, se eu não me engano. Ó, Belchura. Nem faz falta, né? Ó, beleza. Veio 0, 3, 3. Então, peguei a média. Então, vamos pra última rodada de hoje. Né? Das nossas 10 diárias. E esse aí fica, né? Ao acordar, né? Pelo menos agora eu já tomei um banho e tal, né? Depois de gravar o vídeo do Radamantes. Do com 5 fragmentos. Nossa, mas aí a gente fica feliz nesses fragmentos, hein? A gente tá com um saldo bem positivo aí. Fechando o segundo dia com 30. E ainda posso receber mais doações. Mais 2. Era pra eu estar com 22, né? Na minha tabelinha. Eu vou fechar, talvez, com 32. 31, pelo menos, já que um eu ganho garantido aí da minha cota secundária. Então, é isso pro terceiro dia. Então, começando aqui o terceiro dia. E, assim... No terceiro dia, eu fiz uma live, né? Jogando aí, aproximadamente, duas horas com ele. Fiz as minhas diárias, né? Três na quinta. É, só na quinta. Na verdade, fiz três diárias na quinta. Eu não estou encontrando as mitas. Ele tá muito flopado. Isso desmotiva a gente a querer pegar o as mitas? Desmotiva. Porém, eu estou gravando esse vídeo após eu ter feito o vídeo dos eventos fora do game comentando sobre as mitas. E, no caso, ele... Não parece que tá tão ruim quando eu avalio as minhas formações que eu estou utilizando. Das 5, que eu sempre uso 5, né? Me pvp 3, ele se daria bem. Então, eu ainda fico com um pouco de hype no as mita pra ver se ele vai ser tão ruim assim. Nossa, mas tá vindo muito fragmento. Tá vindo muito fragmento. E eu ainda tô animado, né? Pra pegar o as mita e ver se ele vai dar uma flopada. Eu tenho quase certeza que vai ter luta e que ele vai ser flop. Mas eu acho que pelo menos... Ah, pô... Mas vai ter luta aí que ele vai estar no mínimo mais ou menos ou bem game changer, né? Eu não sei com baixa de skill como que vai ser, né? Isso aí eu já não sei. Mas hoje veio uma Pandora de S, nenhuma Yuzuriha, cheio de A. Não veio nenhuma Yuzuriha. Pô, veio um zero, veio um zero. Mas veio 11 fragmentos em 3 tiros. Cara, o fragmento das mitas tá bombando, hein? Será que eu vou pegar com menos 300 gemas? Vamos conferir. Então, é isso. Vou encerrando hoje. Sábado e domingo eu não fico com PC. Então, devo gravar aqui pelo celular. Então, bora aí pros próximos vídeos com somente aí no celular sem comentários. Vamos lá. Então, é hoje que a gente vai ver o quanto sumos eu precisei para pegar a minha conta principal, fazendo aquelas básicas 40 diários. Mas lembrando que eu estou gravando esse vídeo na segunda. A ideia seria deixar até terça-feira que eu economizo aí mais ou menos umas 7 gemas. Eu ganharia 7 gemas de restituição. E ainda, né? Eu penso pensar que eu vou conseguir pelo menos mais quantos de restituição, 3 fragmentos, mais 2 de talvez o seu de legião, mais uns 20 gemas. Eu estaria aqui, mas vamos lá. Arredondar aqui pra menos uns 25 gemas aproximadamente que eu estarei perdendo. Mas isso é pra fazer o cronograma de vídeos também. Hoje sai o vídeo de sumos aí que vocês estão vendo aqui. E amanhã vai sair também o meu veredito. E, obviamente, eu acredito que já devo ter feito a live hoje à tarde, né? Porque eu estou gravando esse vídeo de manhã. Então, se eu tiver feito já a live, estará no comentário fixado também, se vocês quiserem ver a live do Asmi. Então, sejam todos bem-vindos. Será que eu falei isso no primeiro vídeo? Há mais vídeos que eu não lembro agora. Mas, bora lá. Vocês viram que o meu drop rate está bem interessante. Eu posso, talvez, ganhar um fragmento enquanto eu estou gravando esse vídeo. Como vocês puderam ver, só recebi a doação da minha conta secundária. Então, talvez eu possa ganhar um bônus aqui. Mas hoje é o sexto dia. E, como eu gosto de falar pra vocês, são 11 fragmentos por dia. Então, era pra eu ter aqui 66. 66, mas não, né? Não, mentira. Eu conto, eu contabilizo assim, ó. São 11, são 13, não, são 13, né? Então, 13 vezes 5, 65. É, porque eu não conto hoje, porque eu já ainda vou dar meus tiros. Na verdade, estou com menos um fragmento aqui, né? Pra ter 64, então, que eu iniciei na segunda-feira. Então, estou com os fragmentos aí mais na frente, porque, né? O drop rate está bem melhor nos últimos dias, né? No fim de semana, que dropou mais pai. Eu acho que foi o sábado. Mas o drop rate está bem legal. Então, vamos começar aqui com as 10 gratuitas. Que não veio nada, né? Vamos ver se hoje vai vir pelo menos um S nessas gratuitas aqui. Só veio o Fudge pra mim. Nem pra mim. Nyu Zuhiha? Quem fala Nyu Zuhiha? No Jamial dos chineses, era Nyu Zuhiha, né? Quem não viu, é o vídeo anterior também. Então, fica ligado. Dá uma colada lá que está, ó. Nyu Zuhiha deu uma brilhada lá o time, né? Ela venceu. Então, vamos lá. A gente vai tentar aqui na roupa Santa de Pegasus. Personagem que eu tenho pouca... Poucapskill, né? O meu S no Divino está... Acho que um 4, 4, 1 até hoje, peitado. Um 5, 4, 1, não sei. Então, essa aí vai ser a nossa primeira. Zé de hoje, ó, Izu Zuhiha, beleza? Pra quando... Ah, eu não vou compartilhar agora, não. Vou compartilhar outro dia e pegar uns diamantes. O Izu Zuhiha pra eu brincar, né? Com o meu Milho Divino quando ele for despertado também, né? Que eu acredito que o meu Milho Divino vai ser despertado... Talvez semana que vem, ó. Quatro Pregmentos. Show, show. Mais quatro Pregmentos. Será que eu vou conseguir pegar o Banner? Eu acho que com menos de 500 gemas não, porque, né? Eu tô jogando umas 25 foras por dar... Tentar pegar ele na segunda-feira. Mas, ó, deu bom demais. Mais dois Pregmentos, beleza. Agora vem a média. Vamos lá pegar a nossa restituição. E até mesmo vocês veem... Eu tô com 220 agora, né? Não, 240. Que eu vou ficar agora. Vamos lá pegar a minha restituição aqui segunda-feira. Beleza. Foi, foi. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos ver se... Ó, agora foi pra... Será que veio zero agora? Será que veio zero? E tá faltando também daqueles brilhos, né? Dos S. Tá economizando, né? Tá economizando essa GT hoje. Olha o Odisseus, cara. O Odisseus, valeu vir esse zero pra vir o Odisseus, um Alonio, um Tainat ou o Hypnus. Pode vir zero, que eu nem reclamo. Né? Mas estão ok, né? Pelo menos todos... Tira o Alonio, né? Alonio ainda tem... Alonio tá muito fraco. Tá um 445. O Alonio é um 445 pra ficar legal. Mas os demais estão até legal. Estão jogáveis. O meu Odisseus tá... Hum, para, ó... 1, 5, 4, 1. E... Meu Hypnus tá... 2, 1, 5, 4. Eu acho. E o Tainatus tá... 1, 3, 4, 5. Né? Então os UpSkill aí... Não estão tão ruins assim. Opa! Um GM. Pô, mas agora vai começar a vir zero, Fragmento? A gente começa elogiando, e aí... Vai... Começa a cair. Eu tô falando que eu ia ali dar menos de 300 tiros. Mas na verdade eu ainda não fiz nem minha restituição, né? Eu ainda tenho que fazer a dedução da restituição pra vocês. Se continuar bem assim, eu acho que eu vou pegar com menos de 300 tiros mesmo, hein? Ó, mais uma Yuzuhiha. Dois fragmentos. Vamos ver se vai vir zero ou não, porque não deu pra ver os spoilers dessa vez. E vai comentando aí. E aí você pegou o seu Asmita, não pegou o seu Asmita. Como que tá a situação? Ó, um Aiolus. De pegar... Poxa, agora vai vir zero mesmo, hein? 3 zeros assim, direto. Só porque veio uma margem... Veio 2, 4, né? Então já tô negativo, né? Porque veio 2, 4 e 3 zeros. A matemática não bate muito bem aí. Eu acho que em algum momento veio um 3 e eu tô com um negativo por enquanto. Da média, né? De hoje. Mas ainda estou acima da média por causa da 4ª, 5ª e 6ª. Que foram boas, se eu não me engano. Ó, veio 4, beleza. Já deu uma melhorada. Faltou 14 fragmentos, 14 fragmentos. Se eu pegar o Asmita inteiro agora, eu já consigo 1 por amizade também. Ó, 79. Isso aí vai ser muito bom. Já economiza um Libro Azul, né? Vamos ver, vamos ver. Ó, um fragmento, ó. Gente, já tá na contagem regressiva. 10. Vamos ver agora. Se não vai começar a dar aquela flopada. Um outro Rags. O Rags eu não curto tanto. Ó, veio 2 fragmentos, beleza. Vem a média. Porque Atena, Rags e Poseidon, a gente já pega upskill. Da Atena, até gostaria, porque a Atena, até eu deixar ela 4, 5, 5, 5, 5, vai demorar muito tempo ainda. Mas Rags e Poseidon eu não uso, né? Ó, veio o Ophel ali, mais 2 fragmentos. Faltam 6. E eu já consegui uma vez 9 fragmentos aqui nessas 10 diárias, hein? Isso aí é... É pra poucos. Consegui 9 fragmentos. Só Fledges, até esqueço que ele existe. Ó, uma outra Ayori. Um fragmento, ó. Então faltam 5. 5. Vamos lá. Até que eu não estou achando flopado os meus fumes não, viu? Eu vou fazer a matemática ainda, mas eu não estou achando flopado, cara. Não falta 1. Então aqui a gente vai em 1 em 1. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E nem pareceu a animação de eu pegar o personagem, né? Não, nada a ver, irmão. Então tá, né? A gente não reclama tanto, porque a gente praticamente tem uma cópia garantida. Ele provavelmente estará aqui. Asmita na conta. Onde foi para a minha asmita, galera? Onde foi para a minha asmita? Então, a minha asmita sumiu. Não sei onde ele vai estar. O rude! Ah, eu não acredito que eu caia no bait, cara. Eu não acredito que eu caia no bait. Então, a asmita é o chaco, cara. Eu fiquei aqui, ó. Eu tô, assim, há 20 minutos procurando o meu asmita. Não é o asmita. Ah, não, viu? É muito foda. Deixa eu continuar, então, aqui. Não acredito que veio, ó. Quase que veio o bait do muu também. Nossa, que viagem torta, cara. Vai vir um fragmento nesse jogo, não? Ah, beleza. Agora sim, nós temos o suficiente para pegar o asmita. E... Ah, esse bait foi muito engraçado. Então, assim... Cara, tem alguma coisa errada? Não parece o asmita, não parece o asmita? Até que eu vi uma foto de resgate do chaco. Eu falei, não acredito que eu tô imaginando que era o asmita e era o chaco. É isso que dá para ter os cavaleiros tudo repetindo. Então, é isso. Então, vamos pegar aqui o asmita na conta com 403, alguma coisa assim. Agora sim, o asmita tá na... Tá na conta e... Nossa, que manota, galera. Que manota. Então, vamos ver aqui com quantos tiros que eu peguei o meu asmita. O meu asmita, eu peguei ele aqui, então, foi com 402, duas gemas, né? Que eu peguei o asmita, fazendo a dedução de 72 gemas, que eu já tinha até feito o calculo antes, né? Eu tava calculando com 400 gemas. Eu tive 72 gemas de restituição. Então, vai dar aqui 402 menos 72, 330 gemas. É um preço aí até interessante para a gente pegar aí o banner que a gente tem aí no game, tá? Para quem tem essa curiosidade. A minha conta secundária, eu peguei ele cedo, né? Eu não gastei... Cheguei a gastar os 500 gemas dele. Até hoje, tô lá farmando amizade para eu pegar um upskill dele e economizar um livro na minha conta secundária. E é isso, galera. Esse aí, então, é o asmita. Como que foi? Os meus sumos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Esse compilado de 6 dias, se eu tivesse guardado até amanhã, terça-feira, talvez poderia economizar aproximadamente 20, 25 gemas e reduzido. Ainda mais, ficando bem próximo aí das 300 geminhas, ok? E no caso, se eu tiver feito a live mesmo, comentário fixado, dá uma colada lá se você quiser ver vários gameplays com build de asmita. E amanhã vai ter o vídeo dele no veredito do vídeo da noite, tá? Porque o de manhã é o de nossa atualização para o golzinho terça-feira aqui e resultados de enquetes. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Só comenta aí qual foi a sua experiência usando asmita ou enfrentando asmita. Quero saber se você achou alguma coisa legal nele ou não. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho